JC Mensagens Bíblicas Boa noite Senhor, gratidão por mais um dia vivido na tua fiel companhia Que a paz nos fortaleça e o amor seja nosso escudo Que a fé nos ilumine e a esperança seja nossa companheira Que Deus nos abençoe e nos proteja A melhor bênção agora é ter Deus presente em nossa noite Trazendo paz para os nossos lares e esperança para os nossos corações Aproveite esse momento para agradecer a casa que te abriga do sol, da chuva, do frio e dos perigos da rua Agradeça também pelo bem da tua família, pelo alimento que sacia tua fome e pela água que mata tua sede E por ter onde morar Não há caminho difícil quando Deus é o guia Linda noite te espera Que Deus te abençoe Se você gostou, inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, deixe o seu comentário Obrigada